É da... Aguinaldo Timóteo. Aguinaldo Timóteo já foi. Já foi com Deus. Erasmo Carlos. Também já foi com Deus. Esse é quase o Erasmo. É o Roberto. Roberto Carlos. Eita. O que que acontece, Daniel? A Globo tomou uma decisão. Na verdade, a Globo está em vias de tomar uma decisão envolvendo o Roberto Carlos. Pra quem não sabe, pra quem não entende por que o Roberto Carlos tem esse especial na Globo todo final de ano, esse é um especial que está acontecendo há 49 anos, tá? Esse é um especial tradicionalíssimo da televisão brasileira, onde a Globo tenta empurrar aí pra todo mundo que o Roberto Carlos é o rei da música brasileira, que na minha opinião é um exagero, mas ele tem aí, né, seus lados positivos também. O ano nem começou e a Globo... É, eu concordo com você, viu? Eu não acho que o Roberto Carlos seja rei de coisa nenhuma, mas fica aí, né? Tem gente que acha. Quem sou eu pra discordar? Não sou nem músico, pô. Mas fica aí, olha, a Globo já está, então, fazendo a sua programação pra o final de ano. Nossa, que rápido! É, eles já estão desenhando aí como que vai ser a programação de final de ano. E a emissora, nesse ano, deve fazer um projeto diferente, num novo formato, pra o especial do Roberto Carlos. Isso porque agora, em 2024, o Roberto Carlos comemora 50 anos de parceria com a Globo, e pra isso ele deve comandar um show diferente dessa vez. A promessa é que seja ainda mais especial. As informações são do jornal O Globo, tá? E existe um desejo da Globo que seja feita uma transmissão ao vivo do show dele, diretamente do Maracanã, no Rio de Janeiro. Coisa que eles fizeram com a Ivete, né? A Ivete estava comemorando aí, acho que 30 anos de carreira, né? Foi feito um show no Maracanã. Ah, 50, não? Ela comemorou 50 anos de idade, mas ela fez um show recentemente que estava comemorando 30 anos de carreira. Ah, sim, mas não foi do aniversário dela, do Maracanã? Teve o do aniversário e teve o do Maracanã também, que já foi agora no final do ano. O do aniversário de 50 anos foi aqui na Bahia. Mas eu realmente, eu posso estar passando alguma informação errada. É, o de 30 anos foi do Maracanã, é isso. 30 anos de carreira, não é isso? Isso, 30 anos de carreira. Então a Globo quer fazer algo nesse mesmo molde, ao vivo, direto do Maracanã, um show do Roberto Carlos como especial, tá? De acordo com a informação do Jornal Globo, tudo vai depender da disponibilidade das datas do estádio, já que tem aí o final do Campeonato Brasileiro nessa mesma época, né? Além de outros shows que podem acontecer ali naquele momento. E como é final de ano, fazer coisa ao vivo realmente é um pouquinho mais embaçado, né? Inclusive, vale a gente reforçar aqui que o Roberto Carlos tem contrato com a Globo até 2025, né? E já deve iniciar os trabalhos com a equipe do Boninho em fevereiro, já pra aí deixar aí esse especial de final de ano iniciado os trabalhos. De acordo com a publicação ainda, o objetivo é seguir como foi feito nos últimos anos, quando ele recebe aí vários convidados no palco. Dessa vez, a ideia seria reunir grandes nomes da MPB em uma grande comemoração, porque vale lembrar que esse ano que passou aí tiveram alguns nomes que não eram assim tão grandes, né? O pessoal mais estreante, teve o Jão, né? Teve a Luísa Sonza, teve outras pessoas ali que estão assim no início de carreira, por assim dizer. E esse especial de 50 anos iria reunir esse pessoal mais da velha guarda, que já tá mais consolidado na música popular brasileira. A Globo, então, já preparando esse final de ano aí. Coisas novas para esse especial do Roberto Carlos. Eu acho legal essa ideia de colocar alguma coisa ao vivo, né? Até porque todo ano a gente sempre reclama da mesmice, que é o especial do Roberto Carlos, gravado, gravado, gravado. A Globo tá investindo muito em conteúdos ao vivo e eu acho que realmente, né? A televisão do futuro é aquela que dá um passinho pro passado também, onde tudo era ao vivo. Eu acho que a tendência é justamente essa. Que o ao vivo volte a ser mais valorizado do que o conteúdo gravado, né? Então, vamos torcer pra que esse especial vá ao ar mesmo, do jeito que a Globo tá planejando, e que nenhum interpério aí no caminho impeça isso. A gente segue acompanhando. A Paulinha Folk, aqui no nosso chat, já comentou, viu? Um marco de tempo da história da música brasileira e que ela quer ir nesse show especial que deve acontecer no final do ano ao vivo no Maracanã. A gente traz, claro, todas as atualizações sobre isso aqui no nosso programa. Bora girar? Bora girar, Daniel, porque chega no...